O Ministério da Cidadania lançou a chamada para a seleção do programa Bolsa Atleta. São escolhidos atletas de modalidades olímpicas e paralímpicas. Os interessados deverão cumprir as regras do edital, os procedimentos de inscrição e os critérios para concessão do benefício. Mais informações no portal do Ministério da Cidadania que aparece aí na sua tela.